Oi gente, tudo bem? Eu sou Viviane Magalhães e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo passado eu ensinei vocês a fazerem esse bloquinho aqui que ficou uma graça. E como vocês me pediram para trazer a caixinha, hoje eu trouxe a caixinha para vocês. Então vamos ver todo o passo a passo da caixinha e o material que nós vamos utilizar. Comece cortando no papel paraná ou papelão duas medidas de 21 por 14 cm e uma medida de 21 por 3,5 cm. E agora usando uma folha de papel offset ou cartolina é só passar cola aqui, olha, em todas as partes e colar assim no papel. Lembrando de deixar um espaçamento de 1 mm entre cada peça. E aqui nessa parte de trás, olha, eu passo a régua para ficar tudo certinho. Aqui eu removi todos os cantos e agora é só passar cola em todas as partes aqui da sobra do papel e depois dobrar para dentro. Que vai ficar assim, olha. E agora eu vou cobrir toda essa parte de trás usando o tecido. Você pode usar o tecido da sua preferência. Aqui eu estou usando o tricoline para fazer todo esse processo. E como não tem segredo, aqui eu também passei cola e dobrei todas as partes do tecido para dentro. E aqui com o tecido eu estou repetindo o mesmo processo que eu fiz com o papel. Depois do tecido aplicado ficou assim e para dar acabamento aqui na parte de dentro, eu fiz o recorte no papel um pouquinho menor, alguns milímetros menor do que o tamanho da capa. Passei cola e colei. E agora é só esperar toda essa cola secar. Enquanto a cola secava, eu cortei no papel pluma, mas vocês podem cortar no papel paraná ou papelão. Duas medidas de 20,5 por 3,3 centímetros e duas medidas de 13,5 por 3,3 centímetros. E depois é só colar tudo usando cola quente ou uma cola que seja da sua preferência. E é só repetir esse mesmo processo que eu mostro no vídeo. Depois que todas as peças foram coladas, ficou assim, olha. E agora é só colar a estrutura aqui na capa. Aqui a capa já está sequinha, então eu vou colar essa peça bem aqui, de forma centralizada. Então, para isso eu vou usar cola quente, mas como eu falei, vocês podem usar uma cola que seja da preferência de vocês. E aqui é só colar. Aqui ela já ficou prontinha e eu vou chamar essa caixa aqui de caixa livro. E para fazer o fechamento aqui da minha caixa livro, eu vou utilizar um elástico roliço. Eu vou mostrar como eu fiz o elástico. Eu peguei o entremeio, passei o elástico aqui por dentro e colei essas duas pontas aqui, utilizando uma cola instantânea. E aqui, depois de unir as duas pontinhas, esperei secar bem e passei o entremeio aqui por dentro. Que ficou com um ótimo acabamento. E depois de colado e sequinho, ficou assim, olha. E é só colocar aqui no livro. E aqui a minha caixa livro já está pronta. Espero muito que vocês tenham gostado. Como vocês me pediram muito para trazer, então eu já trouxe logo para vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de clicar aqui no botão de gostei para mim. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais e se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho, hein? E para ver o tutorial desse bloquinho, é só clicar aqui no card ou na descrição do vídeo. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!